Olá, pessoal! Eu sou a Pathy aqui do canal Pathy Pink Crochês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreve se ainda não é inscrito, curta, comenta e compartilha esse vídeo pra tá inspirando outros artesãos, meninos e meninas do crochê. Os amores, deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui, até sombra porque é noite, tá? Cheguei do trabalho, já jantei, já descansei um pouquinho. E agora eu tava arrumando aqui um pouco as minhas linhas, os meus materiais, e vi que tem umas sobrinhas aqui que estão bem pouquinhas mesmo, tá? Vocês sabem que aqui eu não costumo vender muito parzinho, então eu quero fazer um daqueles tapetes coloridinhos. Eu gosto de fazer bastante o tapete sai da crise da Pathy Kelly, tá? São bem sobrinhas mesmo. Meus amores, eu achei mais uma sobra aqui, aqui tem uma quantia um pouco maior, porque eu quero tá fazendo o acabamento dessa peça. Então, eu resolvi tá fazendo uma passadeira colorida e inspirada nos vídeos das meninas. E vai ser um modelo que eu gosto muito, tá bom? Já tem vlog aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E a aula da minha maravilhosa amiga Mari Souza Crochê. Agora sim, bora produzir, pessoal. Meus amores, o trabalho tá ficando maravilhoso. E agora, pra completar, eu vou enterar esse sobrinho aqui de preto que eu tenho ali, tá? Não tinha mostrado pra vocês, então, vou tá agregando a nossa peça. Finalizando, já faltam apenas duas carreiras. Então, quase finalizando, aguarde aí pra ver comigo o resultado final, peso, medida e também o valor de venda. Vamos lá? Então, meus amores, eu já fiz uma peça. Vou tá dando início aqui na segunda peça com as sobrinhas, tá? Esse restinho de amarelo que teve bem pouquinho, esse vermelho, olha só, uma bolinha. O laranja, tá? Esse azul, esse beijinho, esse restinho desse mesclado, tá? Esse rosa, pessoal. E agora sim, que eu vou fazer o tapete e sai da crise da Pachiqueli. A primeira peça ficou maravilhosa, fica aí comigo até o final pra saber tudinho. Então, nesse vídeo com essas sobrinhas, pessoal, ó, tem dois tons de caramelo, tá? Mais aquela primeira sobrinha ali, então, tem três tons. Então, eu fiz duas peças lindas, pessoal, tá? Na verdade, eu fiz uma e vou dar início aqui na segunda peça, tá? Então, me acompanha aí até o final. São todos fios de número 6, vou trabalhar com agulha 3,5. Fica aí, vamos ver que peça linda que vem aí, pessoal. Meus amores, uma ótima, uma excelente terça-feira, abençoada a semana a cada um de vocês. Gente, peço perdão pelo barulho, o cachorrinho dali da frente não fica quieto, tá? Então, vamos gravar mesmo assim, porque eu quero mandar esse videozinho pra vocês. Gente, olha só, deixa eu abrir essa imagem aqui pra vocês. Olha que espetáculo esse tapete que ficou. E aí, vocês sabem me falar qual que é o tapete? Então, como eu falei pra vocês, eu resolvi fazer uma passadeira aí, um videoaula da minha amiga Mari Souza, e esse é o tapete Nayane, pessoal. Olha só, confeccionado com sobras, pessoal. Eu resolvi tá seguindo um padrão aí, tá? Eu confeccionei, então, segui a videoaula, fiz quatro carreiras aí, olha só. Eu fiz quatro carreiras, então, na cor da sobrinha, fiz uma nesse chumbo aqui, ó. Fiz quatro carreiras numa cor, uma de chumbo, tá? Esse aqui é o caramelo, esse aqui é o bordô, esse aqui é o verde água, esse aqui é outro tom de caramelo, lembra que eu mostrei aí pra vocês? Esse aqui é o amarelo bebê, ou amarelo claro, tá? Bordô, esse aqui é um cinza, tá? Outro tom de caramelo, esse aqui é um rosa médio, verde água, bordô. Outro tom de caramelo, e aqui o laranja, tá? Eu finalizei aqui com a cor chumbo, tá? E aqui fiz uma, duas, três, quatro carreiras na cor chumbo, e aqui terminou meu barbante, né? Aí eu encontrei aquela sobrinha de preto, então, e finalizei aqui duas carreirinhas com a cor preta. Achei que ficou muito lindo, parece uma tela, né, pessoal? Fica muito lindo os trabalhos aí com as sobras. Então, eu fiz carreiras fechadas, tá? Eu fiz quatro carreiras, que foi o que a minha primeira sobrinha deu pra fazer. Aqui é o avesso, tá? Porque aí eu escolhi um dos lados pra tá trabalhando aqui, né, a parte de cima, então. Olha só, eu achei que ficou maravilhoso, né, pessoal? Os trabalhos com as sobras, né, a gente pode aí criar e sempre se surpreende com o resultado, tá? Essa passadeira aqui é uma passadeira que eu gosto muito. Ela fica bem encorpada, tá? Ó, mesmo com o fio seis, que tem meninas que não gostam de trabalhar com o fio seis aí. Eu gosto bastante desse modelo, as peças retangulares, então, eu vou passar as medidas pra vocês. Já pesei, já medi pra nós dar uma agilizada aqui no nosso vídeo, tá, pessoal? Olha só que lindo, tá? Ele ficou bem, num tamanho bem bom, tá? Deixa eu só pegar aqui minha colinha, tá? Ele ficou um e quinze, pessoal, então, de comprimento, tá? Tá aqui na minha cama. Olha aqui. Um e quinze por cinquenta centímetros, tá? Ele ficou num ótimo tamanho, então. Tá? Valor de venda, pessoal. Aí, algumas artesãs, né, venderiam aí. Acho que a partir de setenta reais, né? Não sei quanto que você paga em material na tua região, eu aqui vou tá vendendo essa peça por noventa reais o preço inicial, tá? Já vendi passadeiras aí, o valor da minha passadeira de um metro e vinte é de cem reais, tá? O valor normal. E aí, essa daqui eu vou tá colocando preço inicial por noventa reais, tá? Pode ser que eu não anunciei foto dela ainda, tá? Eu queria muito vir gravar pra vocês, porque ficou uma peça linda, tá? E deixando aí de sugestão pra vocês, tá? Ele é um modelo muito gostoso de fazer o tapete na Yane, se vocês não fizeram ainda. Como vocês viram, fica cinquenta centímetros de largura. Fica perfeito. E aqui, eu trabalhei nesse sentido, lá. A Mari faz quatorze carreiras de uma cor, quinze ou dezessete da outra, e quatorze novamente, tá? Mas olha aqui, ó, como é uma sequência, pessoal, vocês podem aí utilizar as várias cores e quantas carreiras vocês quiserem, tá? Olha só que maravilha, né, pessoal? Então, eu vou deixar a aula desse tapete aqui na descrição do vídeo. Como eu falei pra vocês, ficou um metro e quinze por cinquenta, tá? Um ótimo tamanho de passadeira aí, pra colocar do lado da cama, na pia, na cozinha, no caso, né? Ou até mesmo num sofá, aí onde quiser, tá? Ficou um trabalho maravilhoso, ficou uma obra de arte, né? Eu me apaixono com esses trabalhos, né? Então, ele ficou pesando seiscentos e cinquenta e sete gramas, tá? É uma peça retangular, ficou um ótimo tamanho, bem larga. Então, esse foi o meu peso, o peso da minha peça, seiscentos e cinquenta e sete gramas, um metro e quinze por cinquenta. E aí, meu valor de venda inicial, noventa reais, tá? Então, essa aqui foi a primeira peça. E aí, sim, pessoal, com as sobras dessa aqui, tá? Que eu gravei pra vocês. Que eu dei... Olha só que lindeza, né, pessoal? Olha o avesso dela. Tá. Cadê a outra peça? Vou achar aqui, pessoal. Vou arrumar aqui pra vocês e já volto. Aqui, pessoal, ó. Usei bem as sobrinhas, sobrinhas mesmo. Olha que esse tapete é maravilhoso. Esse, sim, é o tapete que sai da crise, da Pache Kelly, tá? Ficou maravilhoso. Aqui, eu usei bem as sobrinhas mesmo, tá? Olha que lindo que ficou, pessoal. Nesse aqui, eu fiz um bico russo, pessoal. Porém, aí, como tava bem nas sobrinhas mesmo, eu resolvi tá fazendo aqui uma carreirinha de cada cor, tá? Esse aqui é o bico russo lá do Ateliê Lora em crochê, tá? Vídeo aula. Então, eu vou deixar aqui pra vocês também na descrição do vídeo, tá? Esse meu tapete aqui, maravilhoso, ele ficou com sessenta centímetros, tá, pessoal? Olha que lindo, tá? E ele pesou trezentas e quinze gramas. Quanto que eu vendo o preço normal aqui? Um tapetinho assim, coloridinho, pessoal, de trinta reais, tá? Esse aqui, eu já coloquei em promoção. Quem me acompanha aí no Instagram, se tu não me acompanha, te convido a me seguir lá. É Pathy Pink Crochês. Então, viu que eu já coloquei em promoção lá nos stories. Eu não sei se eu fiz publicação no feed também. Coloquei por vinte e cinco reais, tá? Coloquei em fotinho de uns outros que eu tenho aqui também. Há vinte e cinco reais, tá? E eu já vendi dois, tá? Esse aqui já tá vendido, então, como eu coloquei na promoção, tá? Então, a minha cliente, então, na verdade, a sua cliente dela comprou os perfumes, Natura, enfim, produtos dela. E aí, ela pediu pra mim reservar. Então, esse aqui já tá vendido. Eu vendi por vinte e cinco reais, tá? O valor de venda que eu vejo aí as meninas vendendo, de vinte e cinco a trinta e cinco reais, tá? Nesse tamanho. E aí, pessoal, quanto maior for as carreiras, daí mais vai aumentando o valor, tá? Então, esse meu tapetinho aqui lindo, olha só, já tá vendido por vinte e cinco reais, tá? Meus amores, voltei aqui com as duas peças, né? Vocês viram que a passadeira eu quis essa pegada aí de tons mais escuro, tá? E olha que lindo que ficou. Então, um modelo aqui circular, né? Um modelo redondo, pessoal, aqui com bico maravilhoso. E essa minha passadeira linda, maravilhosa, que é o tapete na Ione, tá? Então, vou deixar esses dois modelinhos aí de inspiração pra vocês. Também eu tô aproveitando aqui as minhas sobras, fazendo dinheirinho extra, né, pessoal? Eu sempre utilizei todas as sobras aí. E queria deixar de inspiração pra vocês, tá? Fala aí pra mim qual modelo tu mais gostou. E se tu não fez ainda o modelo na Ione, te convido a estar fazendo. Esse modelo aqui, eu acho que todo mundo já fez, tá? É um modelo também muito gostoso e rapidinho. Dá pra fazer com qualquer sobrinha aí, tá? Tanto um quanto o outro. Mas como eu queria uma peça mais requintada, então, eu optei por essa ordem aqui das cores. Que deixou perfeito, perfeito a minha passadeira, tá? Então, era isso, meus amores. O vídeo de hoje, me acompanha aí no canal. Ative o sininho e todas as notificações. Eu já tenho um jogo de banheiro, uma área e quatro peças pra mim. Tô mostrando pra vocês não conseguirem gravar vídeo a semana passada, tá? Então, eu quero gravar esse aqui hoje. E ainda essa semana, eu vou colocar, sim, o modelo Mari. Quatro peças que eu tenho confeccionada aqui. Me acompanha aí. Olha o caminho passando, pessoal. Então, me acompanha aí. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Minha gratidão, perdão pelos barulhos externos aí. Que cochorrinho vocês viram tacuando desde o início do vídeo. Não sei se vocês vão ouvir aí ou não. Enfim, meus amores, tá? Então, aqui nessa produção tem aí 115 reais, né? Olha só que coisa maravilhosa, tá? A Jorge tá dormindo lá embaixo da coxa, lá no ventinho. Amores, beijão. Deus abençoe a vida, a família e o lar de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E aguardo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.